Não sei se alguém conhece já o projeto chamado LibreFlix, então vou falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E aí o subtítulo Streaming Gratuito de Filmes Livres Mudam a Sociedade para Melhor. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os problemas que a gente encontra no streaming hoje, tanto na tecnologia como no ponto de vista cultural. E outros assuntos. Pedir desculpas se a minha voz estiver um pouco tremida ou falar algo não muito consistente. Eu sempre fui péssimo para falar em público, só que esse ano aconteceu uma coisa que é bem simbólica para quem quer falar. Calaram uma voz e eu decidi que eu ia falar, então ia participar das coisas mais ativamente e perder esse medo. e eu quero falar e quero ouvir também. Valeu. Quero falar e quero ouvir também. Então, quem tem ali o meu site, o Twitter, e-mail também. Eu sou de Curitiba, então quem estiver passando por lá pode dar um alô para a gente trocar uma ideia, passear pela cidade. Seria muito legal. Eu sou o Gilmer, como eu falei, eu me considero um hacktivista, quem usa códigos em prol daquilo que acredita, códigos e meshing bits em prol daquilo que acredita. E esse hacktivismo está principalmente, por enquanto, na parte web. Então, tem o projeto Libreflix que eu vou falar, algumas outras plataformas. Eu sou estudante de engenharia de computação lá na UTF-PR, em Curitiba, e eu faço iniciação científica na área de ciência de dados, no projeto Secure Cloud. E nesse projeto a gente está preocupado com a privacidade dos usuários em nuvens não seguras. Porque hoje você tem a nuvem e você tem a criptografia entre a comunicação, mas nem sempre você tem a criptografia na nuvem em si. Então, o que a gente está tentando ver é como essa criptografia pode estar até na memória do servidor. Então, numa nuvem em que os PCs estão espalhados por aí, os servidores, você precisa pensar na segurança também, em loco, disso. Quem quiser trocar uma ideia depois sobre isso, é só falar. Então, alguns tópicos do que hoje a gente vai falar. O que é o streaming? Dar uma introdução do que é esse conceito. O que há de errado com o streaming hoje? Alguns tópicos que eu considero. E falar um pouco sobre o projeto e a comunidade depois que se tornou, que é o LibreFlix. Então, vamos lá. O que é o streaming? Streaming é transmissão, na verdade é tradução. Só que o streaming ele tornou um caráter nessa transmissão de mídia. Então, áudio, vídeo, é assim que é o streaming. E ele surgiu como uma alternativa ao download dos dados. Então, antes você tinha que baixar um conteúdo inteiro, no seu PC, na sua máquina, para poder ter acesso a ele. E o streaming veio para ser uma oposição a isso. Você não precisa baixar todo o arquivo, e o conteúdo às vezes nem fica no disco. E aí tem um pouco as raízes do streaming. Parece que o streaming é uma coisa meio da computação, mas é bem legal de ver que o streaming de mídia, já em 1934, tinha uma patente ali chamada MUSEAC, que acontecia a transmissão de músicas ambientes para vários estabelecimentos dentro dos Estados Unidos, mais de 300 mil locais. E essa patente ali, a transmissão ocorria pela rede elétrica. Então, você tinha o streaming de música, no caso dessa música ambiente, para as lojas, aquelas musiquinhas que ficam tocando, e ele via pela rede elétrica, e depois vinha na sua conta de luz, quantas músicas o seu estabelecimento usou. Mas a primeira vez mesmo na computação que o streaming começou a aparecer foi num projeto chamado M-Bone, em 1993, onde uns caras lá na Califórnia fizeram uma transmissão de uma banda, de garagem, dos Estados Unidos para a Austrália. E essa transmissão era o streaming, só que o streaming ao vivo. E esse streaming, é engraçado, que ele até usou metade da largura de banda da internet da época. Então, era um projeto bem ambicioso. E tanto que a tecnologia deu certo e foi bem recebida, que alguns meses depois, essa mesma banda de garagem abriu um show virtual para os Rolling Stones. Então, desde o começo, a gente já podia ver essa democratização que a internet e o streaming poderiam trazer. Uma banda de garagem abrindo para os Rolling Stones. Aí, no decorrer dos anos 90, a gente tinha alguma coisa de streaming, mas em todo o mundo, a internet ainda estava se desenvolvendo, então você tinha uma... A velocidade da internet era muito limitada, e era difícil você processar o vídeo e o áudio. Então, você tinha que ter um PC bom e uma internet boa para receber esses dados e renderizar eles em tempo real, para que você pudesse assistir. Então, antes, eu peguei um pouquinho dessa época, até para ver uma foto com a internet era difícil, quem dirá você conseguir ver um vídeo, com os frames atualizando todo o tempo. E aí começaram a surgir algumas buscas para tentar minimizar isso. Porque antes os servidores eram centralizados. Então, você tem um servidor e você manda esses dados para... o dado da mídia, da música, do filme, para vários PCs. E depois, em contraponto isso, começou a surgir um projeto de transmissão P2P. Então, você não tem mais aquela ideia, talvez, do servidor, você pode transmitir de pessoa para pessoa, e isso facilita um pouco. Você não precisa ter uma grande estrutura para fazer esse streaming da mídia. Com isso, surgiram alguns projetos, usando o P2P, que foram começando a revolucionar essa ideia de mídia digital. Antes, a gente tinha CDs e VHS. E com esse caminhar da melhoria da qualidade da internet, e do P2P, apareceu projetos também como o Napster, que foi... você tinha o P2P de MP3, que surgiu em 1999. Acabou morrendo em 2001, por causa de processos de direito autoral. Mas, um pouco antes de morrer, ele tinha 20 milhões de conções ali, quase 8 milhões de usuários conectados. Então, foi aí que o mundo começou a ver mesmo qual era a potencialidade de você distribuir a mídia de forma digital. E claro que essa potencialidade não foi desperdiçada pelo mercado. Então, por exemplo, ali nessa mesma época, em 2001, surgiu a primeira versão do iTunes, que era o gerenciador de músicas da Apple, e ligado com o iPod e o MacOS. E é engraçado que até na primeira versão do iTunes, ele tinha a interface bem parecida com a do Napster. Então, ele queria ser amigável para aqueles usuários que estavam baixando música via P2P no Napster, e agora, na verdade, comprariam pela Apple, pelos sistemas da Apple. E o mais importante para a Apple, além da venda das músicas, era eles venderem os iPods deles. E aí, já nessa época, começou alguma coisa como o Smart Playlists, que já usando um pouco de essência de dados para tentar atrair o usuário também quanto aos gostos musicais. Um pouco depois, a gente já tem o protocolo BitTorrent. Então, não são só arquivos de mídia que você pode transmitir para o BitTorrent, mas foi onde o P2P, depois da morte do Napster, se fincou como um grande meio de distribuir mídia. Então, você coloca o seu arquivo na rede Torrent, e você pode desconectar com outros usuários, e disseminar um arquivo gigante, porque ele divide o arquivo em vários pedacinhos, e você transmite e recebe cada pedacinho de cada pessoa que esteja na rede, se você tiver aquele arquivo também. Só que os BitTorrents, na verdade, ele é um protocolo, então ele não tinha, por exemplo, a busca, e ele é 99% descentralizado, porque você precisa de um tracker, que é um servidor que vai te informar onde está cada endereço desses computadores que vão ter o resto do arquivo. E, na necessidade disso, a gente teve o surgimento do PirtB, que foi controverso até hoje, está no ar. Em 2003 ele surgiu, ele é o denominado mais resiliente tracker BitTorrent do mundo, e desde 2003 para cá, recebe processos milionários contra os seus meios de distribuição de arquivo por empresas de copyright. Você está distribuindo filme, músicas, infringindo o direito autoral, o direito de cópia das produtoras e dos artistas. Só que ele tem o respaldo das leis suecas, que são consideradas pelo pessoal que defende a liberdade da informação, as leis suecas são bem mais brandas, porque lá o PirtB, na verdade, ele não é um crime, ele só está indexando os arquivos, ele não está fornecendo os arquivos. Então, graças a esse respaldo da lei sueca, é que o PirtB consegue, deve estar aí até hoje. Então, ele tem um documentário, inclusive, no Libreflix, que fala sobre isso. E a gente percebe que o BitTorrent, ali em 2004, ele representava 25% da transmissão desses arquivos de mídia, do streaming de mídia da internet. E já em 2007, ali ele só vem caindo no quanto ele representa dessa transferência de arquivos. Então, ele... A gente pode ver que há... que os outros meios de transmissão foram tomando o lugar do que seria essa tecnologia P2P do BitTorrent. Então, ali, se você tem... Ali no... Até 2021, essa projeção, você vê que ele, na verdade, ele cresce 0% em comparação ali a petabytes por mês de tráfego na internet. Enquanto o streaming de vídeo, que é o... pela web normal, ele cresce 31% ali. Então, o BitTorrent, que significa tanto para o compartilhamento, na verdade, ele vai morrendo, de acordo com essa... com essa projeção, e a gente tem ali o aumento muito grande do tráfego de vídeo na internet. Então, é continuar semeando, que é o que o BitTorrent faz para a gente tentar não deixar ele morrer completamente. E isso era o que... São conceitos de streaming, né? Mas o que é o streaming hoje? O streaming hoje, na verdade, quando a gente fala de streaming, a gente já liga com as plataformas. Então, você tem ali várias plataformas, né? Que fazem o streaming de mídia. Então, compartilhamento de vídeo, o próprio streaming de música, o streaming ao vivo, né? Como algumas plataformas. E o mais comum, e o que evolucionou pós-BitTorrent esse mercado, é o streaming de filmes, documentários e seriados por algumas plataformas. E ali a gente pode ver um pouco das receitas, né? Como que... Ali o streaming de vídeo, né? É um mercado de quase 20 bilhões de dólares, e o streaming de música, ali, entre quase 15 bilhões de dólares. Então, é um mercado, assim, gigantesco, globalmente. E a gigante disso, e que revolucionou esse mercado, foi a Netflix. Então, a gente tem que falar dela, né? Ela, na verdade, ali até ultrapassou a Disney como a empresa de mídia mais valiosa do mundo. Então, a Disney, que foi uma referência desde 1930 com o Walt Disney, e os filmes de Disney, revolucionou o cinema. Então, a Netflix já é maior que ela. Então, a gente vê ali que ela tem internacionalmente 120 bilhões de usuários. E está em todos os países, quase todos os países do globo, né? Só não está ali na China, na Coreia, por sanções norte-americanas que proíbem que essa plataforma esteja lá. Então, eles já estão completamente em todos os mercados do mundo. E o que há de errado com algumas coisas no streaming hoje? Primeiro, a gente está no Fizzly e a gente tem que falar liberdade do usuário, né? Então, pouquíssimas, eu acho que eu conheço duas plataformas pequenas, o restante nenhuma respeita as quatro liberdades do usuário. Então, elas não são não são software livre. O que acontece são algumas, tem um projeto de open source de código aberto, que é aquele open source mais pensando no market share da empresa, né? Então, você, algumas aplicações você abre para atrair investimentos, investidores, porque às vezes é legal, né? Ser open source, mas na verdade você está pensando em outras coisas, né? E também, um dos problemas que a gente pode falar é o DRM. Então, ali que é o... você restringe o usuário a adquirir aquela mídia. Então, por exemplo, na Netflix ou em todos os outros, né? que tem o DRM, você não tem o acesso ao arquivo do filme ou ao arquivo da música. Você está condicionado à plataforma. Então, você não é livre para fazer qualquer coisa com aquele arquivo, jogar em outro lugar, porque o DRM, ele impede isso. E isso fica ainda mais grave quando o DRM, ele é implementado direto no browser. Antes, o DRM, ele... para a empresa impor o DRM, ela precisava programar plugins para que isso acontecesse. mas, recentemente, a W3C, que é o que controla a internet, a internet, não, a World Wide Web, ela deixou isso como um protocolo agora que as empresas de streaming façam o DRM de forma sem ser aberto. Então, você tem essa imposição do DRM e eles estão fora do protocolo HTML5, por exemplo. Porque no HTML5, se você quer transmitir um vídeo, ele tem que ser público, digamos, tem que ser acessível. E com tanta pressão e o lobby na W3C, hoje o DRM, ele está por padrão, por exemplo, no Chrome, teve uma luta, acho que agora ele vai estar no Firefox também. Então, as empresas estão com código proprietário e que te restringe de fazer alguma coisa com aquele arquivo quando você acessa ele. Isso tem implicações até com acessibilidade ou deficiência, porque há várias tecnologias que, pelo protocolo HTML5, se aberto, elas possibilitavam que você, por exemplo, detectasse que na produção tinha muitos flashes para quem tem epilepsia ou aumentasse, por exemplo, o tamanho da legenda ali para você assistir. então, com o DRM fechado, a gente vai perdendo essas coisas. E aí, outro problema relacionado à tecnologia é a coleta de dados. Hoje, todas as empresas do Vale do Silício, elas são poderosas por causa dos dados, às vezes, nem tanto pelo serviço que elas oferecem. Então, essa coleta de dados que, por exemplo, permite que a Netflix saiba ali várias métricas que o usuário gasta 1,5 segundos avaliando cada título, que ele leva 30 segundos para decidir se vai ver um episódio de uma série ou não, ou que ele fica 93 minutos a cada sessão do serviço. Então, esses dados que eles vão recolhendo são poderosíssimos se eles quiserem criar alguma forma depois e lucrar com esses dados. e permite, por exemplo, você fazer um, usar dados para fazer uma série perfeita que seja um hit. Então, você pega todas as métricas do que o pessoal gosta e escreve um roteiro basicamente baseado no que seus dados dizem para escrever e que são bons para os usuários, que eles gostem. E aí tem outro perigo se a gente pensar também na na limitação da internet. Hoje, o Marco Civil ainda está segurando, mas tem algumas empresas que já estão limitando a internet. A tua franquia de dados, você tem a franquia de dados, então, se a gente for pegar e ver, por exemplo, o WhatsApp, ele acabou atrapalhando as empresas de telefonia na questão da comunicação, da ligação, e tem essa guerra também das empresas de telecomunicações com as empresas de streaming, porque elas estão matando, digamos, a TV a cabo. Só que não vai demorar muito para elas perceberem que, as telecoms, perceberem que não dá para ganhar essa luta e começarem a fazer parcerias com a Netflix, que em outros, ou em outras empresas de streaming, que em outros países já tem acontecido bastante. Então, por exemplo, quando você acaba a sua franquia de dados, você tem lá 80 gigas por mês para assistir de filme. Quando acaba, se tiver a parceria, você vai poder usar ainda a Netflix. Isso vai cerceando a internet. O que é? Isso vai ser a internet, só o serviço, você vai ficar preso ao serviço, como acontece hoje, que às vezes acabam dados do celular e você só pode usar o WhatsApp. Isso não é uma internet que a gente quer cercada e só com poucos serviços. E tem o problema também da centralização. Tudo que fica centralizado, a gente sabe que não é boa ideia. Há tempos, a gente vem lutrando contra as gravadoras e redes de TV com esse conteúdo centralizado. Obrigado, né? Obrigado. Então, centralização é sinônimo de poder e a partir dessa centralização a gente vê que consumimos o que realmente queremos. Então, será que a gente queria assistir uma produção ou foi uma imposição de uma plataforma de música, de streaming para a gente consumir? Então, a gente percebe que o consumo vai ficando um pouco viciado. Outro problema que a gente vê nas plataformas são as limitações de contrato. Então, você vê ali, por exemplo, esse gráfico são das plataformas de música. Então, você vê que ali o Spotify ele paga pouquíssimos centavos por play de música. e ainda, na verdade, 45% disso que ele pagou vai para as gravadoras, outros 16% vão para taxas. E ali, para o artista que está fazendo aquele, que está mostrando a sua arte, só 6% vai para ele e 10% acabam ficando para os compositores. Então, você imagina quantos plays você precisa fazer para a sua música ser lucrável. Você te dá um mínimo de subsistência nas plataformas. E ali são números do Spotify. A Netflix nem divulga esses dados. Então, como é difícil para uma produtora, por exemplo, negociar com a Netflix, já que eles não falam, por exemplo, os dados, se aquele filme é bom ou não para a plataforma, quantas pessoas assistiram. Então, uma produtora não tem essas métricas e pede o poder de negociação com a própria Netflix. E aí, a gente toca, por exemplo, na liberdade artística. Até onde a Netflix ou as outras companhias estão interessadas nas suas produções ou então nos números. A gente tem ali, teve, para quem assiste, o cancelamento de algumas séries que não estavam atendendo a audiência que eles precisavam. Então, eles cancelam a série em desrespeito com a liberdade de criação de quem está envolvido no processo. E ali, a gente também tem problema de roteiros viciados. Quem assiste séries sabe que você tem ali, voltando para aquele uso dos dados, toda uma, digamos, uma enrolação para que você continue assistindo e você não tem um roteiro digno mesmo. Você, muitas vezes, acaba tendo esses roteiros viciados e ocorre também alteração no espírito das obras. Então, ocorreu já várias vezes de a Netflix comprar uma obra e acabar modificando ela como a própria arte, o próprio sinopse e os trailers ou como ela faz essa divulgação dela. E daí, a gente volta para aquela pergunta, será que a gente matou a TV? Porque a Netflix e as plataformas eram para ser uma... foram uma revolução, mas será que a gente conseguiu fazer isso mesmo? Porque a gente volta para aquele consumo passivo que a gente tinha de antes para a TV e teve inúmeras vezes campanhas para a gente tentar sair um pouco da TV. E aí você tem a influência no perca de tempo, criatividade, foco, energia, relacionamentos e todas essas coisas que há muito tempo a gente sabe que não é benéfica para a gente e a gente acaba caindo. E aí tem outra coisa, por exemplo, sobre maratonar. Teve uma pesquisa na universidade americana e na amostra dele 30% das pessoas maratonavam as séries. E esse grupo ele mostrava maior nível de ansiedade, stress e depressão do que o restante do grupo. Então, porque maratonar na verdade ele é um pseudo-vício, ele deixa quando você está maratonando as séries você tem dopamina, esse estudo revelou, então você fica ali viciado mesmo em assistir e maratonar as séries. Outra coisa que a gente pensa, por exemplo, é a invasão cultural, que isso há tempos a gente tem da indústria de Hollywood. E ali Paulo Freire fala, invasão cultural é sempre uma violência, então você não respeita aquela cultura daquele país e você vai inserindo mesmo que devagarzinho a cultura de fora. Isso acontece muito com as plataformas hoje. Mesmo que tenham iniciativas como a lei da TV paga de 2011 que determinava que precisariam de cotas na TV paga, cotas de filmes nacionais para que a gente pudesse ter um desenvolvimento do filme nacional em restrição à produção estrangeira e ao capital estrangeiro. Só que aí a gente vê que o cinema ele essas plataformas de streaming podiam derrubar um pouco o cinema e isso na verdade não acontece. Ano após ano as bilheterias dos cinemas vêm crescendo e o cinema brasileiro também. Então o que a gente pode tirar disso talvez que as plataformas elas propiciam um maior uso dos produtos culturais. Então você não tem essa restrição ah, eu vou assistir Netflix então eu não vou no cinema. Na verdade não. Você fica mais inserido nesses meios de aproveitamento cultural que se a gente pegar no Brasil há muito tempo ficava bem restrito a uma certa classe. E aí a gente tem a velha questão já de imperialista desde sempre os lucros vão para o exterior então por exemplo todas as assinaturas da Netflix o lucro acaba indo para fora isso é um dos problemas e a gente se pergunta quem pode assistir que se se pegar ali os preços de assinatura e mais preço de internet a gente pensa para quem está chegando essa cultura esse entretenimento ele é para todos ou ele fica restrito a só algumas pessoas que conseguem pagar e ali tem um gráfico que mostra que ali 44% de usuários de uma pesquisa que fizeram que usavam a Netflix de outras pessoas e 44% dessas pessoas não sabiam que tinha outra pessoa usando então já isso exemplifica que na verdade nem todo mundo paga ou pode pagar por serviços de streaming e com a internet a gente pode fazer melhor a gente tem que tal a gente descentralizar os meios de acesso fortalecer o cinema nacional independente em detrimento das produções de fora a distribuição de graça para quem não pode pagar esse conteúdo e dinheiro público produção pública também é uma coisa bem discutida você tem hoje filmes com orçamentos milionários e que acabam orçamentos milionários e aprovados com leis com dinheiro público e esses filmes às vezes ficam restritos a um público vão para algum canal de televisão ou acabam em uma plataforma então a gente tem esse problema da distribuição dos filmes e sem falar dos acervos ameaçados quantos filmes e produções ficam em acervos em cinematecas e guardados sem uma rotatividade que se a gente tivesse outras propostas de streaming talvez esses filmes e essas obras seriam mais acessíveis então aí que a gente converge um pouco uma tentativa de melhorar isso com o Libreflix então o que é o Libreflix ele é uma plataforma de streaming aberta e colaborativa que reúne produções audiovisuais de livre exibição então você pensa numa Netflix numa Amazon Prime só que de filmes onde o criador ele desejou liberar aquela obra para a livre exibição que ela pudesse ser assistida de graça pela internet então ali você tem algumas licenças hoje várias licenças um exemplo delas é a Creative Commons então ali produções que estejam que forem a partir daqui para cima todas elas podem ser exibidas e essas obras que a gente quer colocar no Libreflix então você tem o direito de compartilhar e aí várias coisas para cima então outras pessoas podem assistir as obras e de forma gratuita ter acesso a esse conteúdo então aqui tem um a cara do Libreflix bem parecido com o que a gente tem na Netflix ou outros serviços separação por tags os filmes categorias e ela é aberta porque o código foi aberto e usa software livre é software livre eu uso uma licença livre que é a GPL então qualquer um pode ir lá ver o código tentar modificar propor novas abordagens e ela é colaborativa porque qualquer um também pode submeter uma obra seja o produtor que criou aquele conteúdo ou alguém que conhece uma obra que esteja nessa licença então você pode entrar lá no site no Libreflix e cadastrar essa obra que você conhece que está liberada para o uso e aí formas de assistir que você pode acessar a Libreflix tem o site que pega navegadores de celulares TVs tem o app para Gnolinux que a gente está quase terminando de empacotar ele acho que essa semana a gente consegue fazer já terminar tem o app para Android app para Windows também que muita gente ainda usa e a gente quer levar essa cultura mais livre para eles e aí a gente for ver o acervo do Libreflix ele tem mais de 60 obras cadastradas só que 45% que estão online já para serem assistidas outro 45% a gente ainda está revisando para poder disponibilizar tem que fazer todo o trabalho de catalogar isso fazer a arte de capa colocar no ver o formato de vídeo se está tudo certinho que estão sobre análise e ali o acervo 25% é ficção e 75% do acervo não é ficção e a gente vê que essa demanda muito grande no Brasil de documentaristas que fazem seus filmes e não tem às vezes onde distribuir essas obras e ali se a gente vê o conteúdo por origem brasileiro as produções nacionais são mais da metade 8% de produções latino-americanas algumas produções estadunidenses e produções europeias também todas inseridas na plataforma ali se a gente vê pelo formato a gente tem 20% de obras são curta-metragens 38% são média-metragens e a maioria são longas longas-metragens que podem ser assistidos e 2% são do tipo seriados e aí a gente tem o que se criou que foi se criando que é uma comunidade então o projeto do Libreflix ele está no Norabug que é um serviço parecido com o GitHub só que que usa software livre que o GitHub há tempos ele foi na verdade um paradoxo o maior repositório de software de código aberto e nem ele era totalmente aberto então desde o começo a gente já optou usar um repositório de código totalmente software livre mais de 60 commits mais de 60 alterações já sugeriram para a plataforma que a gente foi melhorando tem o grupo no Telegram também que tem mais de 100 membros depois se alguém quiser entrar e colaborar e aqui alguns detalhes técnicos do Libreflix ele foi escrito com Node.js que é muito bom para velocidade escalonamento com frameworks como Express banco de dados MongoDB a gente tem o blog também que é escrito em Pelican que usa Python e a gente tem alguns microserviços também escritos em Python e em Shell Script então se alguém animar de colaborar com o projeto e conhecer ou quiser aprender um pouco dessas linguagens é muito bem-vindo e aí a gente pode pensar já nos próximos passos um próximo passo que a gente está envolvendo é o streaming via web torrent então aquele papo que a gente teve lá no começo do torrent agora foi criado um web torrent então você pode direto do teu browser assistir o conteúdo que está sendo que está navegando pela rede torrent então quem sabe é um resgate das tecnologias P2P e bem mais uma rebelião contra as tecnologias normais que estão tomando conta a gente viu que a rede P2P na verdade elas vão estagnar de acordo com aquela projeção mas a gente que é do software livre da cultura livre está interessado nisso a gente pode lutar pelo contrário próximos passos também a gente quer fazer um sistema de retribuição para os criadores então a plataforma ela não fica só como um meio de divulgação e distribuição das obras ela também fica um meio de financiamento também de obras nesse caso um financiamento pós então você assistiu uma produção lá você assistiu de forma gratuita e quem sabe se você gostou se adicionou alguma coisa para você você pode retribuir diretamente para o criador ali qualquer valor então é essa a cultura da economia colaborativa que a gente pode fazer muito mais do que esse meio de padrão que a gente consome e paga sem essa relação com os criadores do conteúdo outros próximos passos também a internacionalização que é deixar a plataforma em vários idiomas ali a interface podendo assim ser acessado de outros países e também a localização que é além de você traduzir para outros idiomas é você disponibilizar por exemplo documentários relacionados àquele local específico então por isso a gente pode contribuir ainda mais para essa cultura livre e já que o nome é Libreflix nada mais justo que a gente começar por um país latino-americano por exemplo o Jorge lá da universidade no Peru ele já está implementando uma instância peruana do Libreflix então é esse sonho do Libre mesmo e acho que é isso então esse foi um pouco do sobre o Libreflix e alguns motivos para a gente tentar migrar para uma rede para um streaming mais livre para a gente contribuir com a arte com a cultura seja politicamente e tentar fugir um pouco dos meios dessas empresas que estão cerceando a internet e a cultura também então acho que é isso se alguém tiver alguma pergunta alguma observação acho que é só levantar a mão está tranquilo não sei se alguém tem alguma pergunta deixa eu ver como é que a gente está de horário tem 20 minutos ainda é então acho que terminar mais cedo então para dar uma descansada se alguém quiser fazer alguma observação opa acho que acho que eu consigo ouvir daqui das obras ah então as obras elas são você pode enviar primeiro a gente fez uma pesquisa inicial com algumas obras e a partir daí a gente abriu para ser um processo colaborativo então a produtora que tem um filme uma produção para ser exibida ela só entra lá no site e pode cadastrar a obra para já ficar disponível ou se não for a produtora pode ser alguém que conheça algum filme assim você só vai lá e cadastra fica um processo bem colaborativo e a gente quer melhorar isso para além do envio fazer o preparo a curadoria dessa produção escrever sinopse quem sabe escrever legenda para os outros idiomas então esse é o processo de envio é bem tranquilo é só entrar no site e cadastrar a obra e enviar o arquivo isso inicialmente a gente tinha inicialmente foram cerca de 60 obras que a gente fez no levantamento no começo a gente achou muita obra de fora que o pessoal já estava pensando nisso e distribuía as obras de forma com licenças mais permissivas mas depois a gente começou a ver um número muito grande de envios do pessoal do Brasil mesmo então o que a gente percebeu que na verdade essas obras elas só não estavam sendo expostas mas na verdade existe muito interesse em distribuir dessa forma as produções sim exatamente é isso mesmo a gente vê que a gente for pensar ainda mais essas produções que foram capitalizadas com dinheiro público não faz sentido nenhum depois que elas foram lançadas elas ficaram fechadas na verdade elas precisam estar disponíveis e aí a gente tem o histórico de muitos anos dessas produções sendo feitas e sendo trancadas depois de um tempinho ali que lançou e ninguém tem acesso até como uma forma de a gente se encontrar encontrar o cinema nacional a gente pensa que o cinema nacional de poder ah sim sim e isso é interessantíssimo até a gente quer aumentar isso o poder da comunidade que é feito tudo comunitariamente não tem nenhum fim lucrativo mas a gente está tentando fazer isso mesmo de fazer mais e mais pesquisas de obras igual você comentou de domínio público cada ano entram centenas de obras em domínio público quão interessante seria de elas estarem acessíveis para todo mundo assistir e já com legendas já com resenhas comentários de outras pessoas num sistema tão amigável como é Netflix então você só acessa você já está acostumado e você pode ter acesso a milhares de filmes que estão perdidos então isso é uma questão estrutural que a gente está pensando inicialmente vai ter integração então na verdade não serão separados cada um vai ser uma instância na verdade todas vão estar unidas só que a partir do país que cada um estiver acessando ou escolher a configuração ele vai ter uma cara um pouquinho diferente a partir da cultura daquele país isso vai estar acessível exatamente pela mesma interface ali você pode tentar buscar só não vai estar digamos assim imediatamente talvez se o filme tiver uma legenda em português ou um áudio complementar em português mas mesmo assim você vai ser encontrado boa tarde boa tarde eu só queria expressar a minha opinião em relação à palestra acho que esse projeto é bem interessante é uma opção a mais para as pessoas estarem desfrutando tanto para o lado do consumidor como do produtor eu só não entendi essa não sei essa revolta com os outros meios com o Netflix e outras plataformas porque acho que seria muito melhor vocês focarem no que ele traz para agregar que é o foco agregar conteúdo para as pessoas para a população do que ficar dizendo que o Netflix é ruim por causa disso como você mesmo falou na sua apresentação ele é a empresa de mídia mais valiosa do mundo qual o motivo disso porque as pessoas consomem as pessoas gostam então acho que criticar outros serviços não sei se tem muito vale a pena é melhor investir na divulgação do próprio projeto de vocês não é verdade é um jeito de ver só que se a gente pegar o porque que o projeto é interessante mas ele não foi viabilizado antes ou porque que não existe coisas assim se importando com o compartilhamento da cultura ou com o produtor em si a gente tem sempre um intermediário aí desde muito tempo é com outros interesses e esses interesses estão atrelados a interesses do mercado e de lucro então a gente que às vezes tenta lutar um pouco mais para o social a gente vê que esses não são os melhores meios de fazer certas coisas tanto por exemplo na parte de software como aí só que um pouco mais ainda distante essa parte de mídia de conteúdo de filmes de séries meio que a gente vai tentando buscar sim é que parece assim que é como se comparando com o mundo da televisão como se a TV cultura estivesse brigando para as pessoas não consumirem a Fox ou Telecine ou algo assim não eu consumo a TV cultura porque é mais cultura é melhor a educação da população mas sabe que o que dá audiência são os filmes e séries que o pessoal está acostumado mas é um projeto muito interessante eu acho que tem que focar na publicidade do projeto em si e não ficar dizendo que o Netflix é ruim por causa disso e isso e aquilo só para expressar a minha opinião não é isso mesmo é legal de ver isso mesmo e a gente queria quer fazer como uma forma alternativa não completamente disruptiva contra a Netflix ou a própria pirataria a gente quer ser uma alternativa e essa alternativa ela começa também com conscientização então se a gente falar e tentar mostrar também alguns contras desse meio que a gente já tem de distribuição de mídia quem sabe a gente consegue ter essa melhora não tão tão gradativa só que mais um pouco intensificada mas está certíssimo obrigado só vou opinar um detalhezinho importante que eu vejo assim eu acompanho a informática já há muito tempo sempre fui da RDTI lá atrás a gente tinha uma concorrência no início primeiro foro software livre eu ajudei a organizar tudo mais só de uma visão eu sou do ambiente Microsoft por exemplo então sou analista do esporte dessa área e atuo também só em open source essas duas coisas então atuo nas duas coisas eu vi que tinha uma concorrência muito acerrada na época com a Microsoft tinha muito ataque direto a Microsoft e foram atacando atacando e a Microsoft tornou a empresa que foi só que esqueceram um detalhe importante que mudou o mundo que se chama Google a Google quem é que atacou a Google? deixaram solta por quê? porque a Google trabalhou com a linha publicitária ela foi em busca do dinheiro ela não dependia do usuário ter que bancar o seu serviço tu usava lá um e-mail usava qualquer coisa tu não pagava nada só quem pagava era a publicidade a Google foi muito esperta nesse sentido e o mundo deixou a Google crescer hoje é o maior monstro a Google sabe onde é que tu está sabe onde tu levanta sabe onde é que tu anda sempre ela sabe tudo ela sabe o que tu consulta na rede tanto é prova assim tu está ali consultando ah quero comprar um notebook ali a pouquinho aparece no Gmail várias empresas fornecendo para ti tu vai consultar qualquer coisa aparece no notebook de todo lado então o que acontece é isso e ninguém ataca a Google então eu vejo assim na linha de raciocínio hoje se vocês querem evoluir nesse sentido vocês tem que usar o mesmo algoritmo e tem que ser não é concorrente com a Google mas usar o que eles usam as ferramentas que eles usam para poder abranger o que vocês querem agora e contra contra o Netflix contra isso contra aquilo vocês não vão chegar a resultado nenhum porque o capital financia é o dinheiro e não adianta a gente é aquela muita aquela paixão dizendo assim ah software livre é livre para todo mundo não sei o que não sei o que não pessoal tudo bem eu defendo isso também mas preciso do capital preciso do dinheiro para gerar as coisas e aí tem que achar meio e o meio hoje mais mais elementar é a publicidade a Google ensinou isso então vejo assim neste momento até enquanto alguém inventar um novo boom que vai demorar alguma coisa é o meio a Google é o exemplo é o monstro exemplo infelizmente é um tem alguma resistência sempre mas a gente nunca consegue as alternativas nunca conseguem ser tão pertinentes igual o que a Google faz exatamente ah tem que escutar beleza obrigado então é isso pessoal obrigado quem quiser acessa o Libreflix acessa o repositório de código quem for programador entra no grupo de discussão para a gente conversar dar ideias e obrigado aí para todo mundo que vem e aí 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 Obrigado.